E aí E aí E aí E aí E aí Grande tá Olha assim pra cara de Gustavo Caraca que tilapona Mostra cara Foi embora vazou Não 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 entrou ainda não Rapaz tchau Tama daquela tilapia Vem e voltou Rapaz que tilapona velho Só piaba Bruta né Gustavo É assim ó Ih Vai vai seca 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 Desce pra baixo Desce pra baixo Aqui ó Rapaz esse tilapé bruto aqui Vai 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 Vamos subir pra cima Nós vamos cercar Vamos pegar tchau Tava aí de baixo aí Aqui tchau Tchau tá descendo tua colher né Cerca 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 Eu tô vendo aqui ó Eu vou tocar tchau Ui cuidado Eu tô vendo Vem cá Mike Tá aqui debaixo aqui ó Passou Passou rapaz Tem um aqui também grandona Aqui a tilapia aqui Vem gente Vem seguindo Tem uma tilapia grandona Olha só galera Tem outra tilapia aqui Pera aí É grandona Aqui tem uma paradinha aqui tchau Tá no mato Só tocar Aonde que tá Não tô vendo não Vai no mato Vai no mato Vai no mato Vai no estado Vai no estado Vai rapidinho Aham Olha ali galera É tchau Não é uma tilapia Nossa senhora aqui Tião Olha o monte ali em cima Tá aí dentro Tá aí dentro? Pegou? Nós estamos ficando doidos aqui galera Pegou Pegou Ah moleque Deu trabalho mas pegou Olha o tamanho dessa bicha aqui Olha só cara Gente A bicha não tá ovada Provavelmente ela tá Segura pra mim aqui Tá gordinha ela tá Tá vamos Galera Aham Olha só Bicha bruta É ruim hein Aqui Batermão sem o contrário Bruta gente Deu trabalho a bichinha pra pegar Mas pegamos aí ó Bonito demais hein Aí Maicon Segura isso aí Maicon Vira Maicon Vira Maicon Aí Maicon O frito já tá garantido De piaba e A tilapia Rapaz Que bicha que tava enganchada Vi O que que é? Cadê? 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 Deixa eu tocar Aonde tio? Ali ali Não só mostra Nossa cara Olha o tamanho dessa tilapia aqui gente Vamos tentar capturar ela hein Deixa eu pegar a imagem Deixa eu pegar a imagem Grande hein Chega bem pertinho Olha aí Olha ela aí Olha ela aí Passei a mão nela Ela tá andando de ré Tá indo vai pegar ela Pegou Tião Pegou Caraca Olha aqui Olha essa é bonita hein Rapaz Olha o tamanho dessa tilapia Uhuuu Rapaz ela aqui Paradinha cara Uhum Olha o tamanho dessa tilapia gente Tá com ova não né É macho? É macho É macho A rosa tá... É macho Rapaz galera Olha só Tilapa no peneirão Tilapa no peneirão gigante Rapaz velho Que coisa mais linda Paradinha eu passei a mão nela Tião Você viu? Uhum Show de bola Paradinha top mesmo cara Será que tem mais pra cima ali? Vou baixar mais Olha só cara Aham Não corre não Não corre não Ah porra Então tá bom Ela anda de ré Tem que ir devagar Frito frito Então beleza então É tudo Hoje vai ter frito Nós estamos aqui ó Vou salvar a mãozão Bem lá Nós estamos Cento e poucos quilômetros longe de casa Hoje vai ter frito de estilapa 200 Olha Bruta gente Grande É macho Não tem nem como soltar Vamos ter tilapia nesse lugarzinho né cara Vem de cima aí Grande hein E grande É muita piada Não fecha aqui Vai lá Não Tá doido rapaz Cara eu vou tocar lá em cima lá Tião Não É grande estilapa Augustão Não é assim ó Aqui Aqui tá aí? Tá vendo? Ali Você tá vendo ela senhor? Uhum Tá doido? Uhum Olha lá Olha lá Foi pra lá Pô correu Aí pegou Ainda pegou rapaz Tomei um susto Pegou um ainda gente Tem que saber Tem que saber Tem mais Bora Aí galera Mais uma Compa que eu salvo Mais um aí pro frito Olha É Buxa bruta gente Olha Pegou aí? O que que houve? Qual que é piada? E a minha areia? Rapaz deu uma peneirada bruta ali hein Vou pegar só essas grandonas aqui ó Que dá pra fazer o que o Tião tá querendo fazer O frito de piaba O frito de piaba O frito de piaba do Tião Pedreiro Não Tchau da hora? Olha a saicanga aí ó Tchau da hora? Mini saicanga Tchau da pesca É mini saicanga não? Cadê? Tem uma Aí ó Cadê? Tá pescado? Não não é aquelas piaba comprida Mexe nessa areia aí Tião Aqui Tião olha lá Tião Mexe na areia que ele tá saindo Sai da areia velho Sai da areia Pegou ó Vai tá caindo Vai tá caindo lá Vai tá caindo Nossa que mitela Será que pegou? Pegou? Era grande Tião? Caramba Caramba Vem as piaba ainda É um telhado Rapaz Eu vi cara Pega não Será que pega? Fez passando Aqui aqui ó A pá passou muito hein Ó lá ó ó É muito quiaba Olha um monte aqui Sai que nas nossas alunas Olha só Olha o tamanho dessa piaba É o tamanho aqui Rapaz 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 Grande hein A redada tá doido aí Essa aqui é uma espécie Acho que essa aqui é outra ó Compreidona essa aqui né Ó Tem mais lá? Você viu o peixe que bateu? Não vi A cara é redada doida Mas Fito de piaba Pancada Galera chegamos aqui ó Rapaz algumas sobreviveu ó Outras não Olha só Não pode pegar na mão não né Preti Pode Olha a bicha bruta aqui ó Vamos botar aqui dentro aqui ó Coisa linda hein Aham Depois a gente pega ela Olha Olha Só tá doendo uma vez É bom não pegar na mão não né Pode pegar uma se quiser Mostra aí galera aí Tucunaré que é meio ruim que você pegar na mão Filma tucunaré lá embaixo hein Jaguar Olha Jaguar Vou deixar aqui pra poder não morrer Olha os caranguejos Aí Preti Caranguejinho aí Aqui Rapaz Que caranguejinho aí Corgozinho mesmo ó Deu botar aqui? Pode Aí depois salva ela aí ó É Olha os caranguejinho aí Tá tudo aí ó Essas aqui morreram né Pra jogar pros peixes aí depois né Pra comer Uhum Vamos péscar traíra hein Péscar traíra é Nossa filé demais É show mesmo É mesmo hein Armar umas boias Nossa senhora É isso aí galera Espero que tenham gostado do vídeo Foi uma aventura de pesca de peneirão Pegamos umas tilapia Colocamos aqui Pra depois nós Capturá-las pra gente levar Morrer algumas aí Pra depois nós fazermos umas boias Já tem umas piabas Já postucu na areia aí Olha bicha bruta Bicha grande hein Olha Que tamanho dessa bicha Grande pra caramba Show Espero que tenham gostado do vídeo aí Vou deixar o link dos meninos aí Na descrição do vídeo aí ó E aí galera Se inscreve lá Prat Fiche aí Prat Fiche Escreve lá galera E deixa like aí Porque o homem aqui é bom hein É bom mesmo Beleza Tamo junto pessoal É isso aí É isso aí Espero que tenham gostado Ó o link do canal do Thiagão também lá ó Thiago Thiago Fiche né Thiago Pinheiro Fiche Thiago Pinheiro Fiche Vou deixar aí na descrição também Beleza? É isso aí Espero que tenham gostado Se inscreva no canal Deixa o like e ativa o sininho aí E até o próximo vídeo Espero que tenham gostado do vídeo de peneirão Fui Tchau